oi é bem vindo ao hotel chueck como eu posso ajudar você cara é ai ele falou que ele pode ele pode passar cinco noites aqui eu não sei agora que já não sei não claro é o segundo andar tá eu acho que o meu quarto é o segundo andar eu tenho mais ou menos de inglês trocado não se show é que não tá bem não é o pescoço do homem mano que barulho de porta é essa uma pessoa gemido do whatsapp esse barulho puxá o burro aqui mano matar o burro velho e cancelou aquela galera cancela o show é que 5 aí mano o filme Cancela, cancela Cancela o Shweak 5 ali mano Eu vou te fazer amanhã Olha esse Mano, o bicho levou um corpo ali velho E? Ah, eu preciso pegar uma duma antes de dormir Ah, eu preciso pegar uma duma antes de dormir Ah, eu preciso pegar uma duma antes de dormir Antes Ah, ele não quer dormir agora? Olha a cara desse Shweak Shweak Desculpe-me Onde está o toalete? O toalete está lá Ah mano, valeu mano, eu nem vi o nome escrito ali Toalete Não te darem estar escrito nas ruas Calma cara, o cara tá bravo galera Olha a cara, tá bravo já mano Tá por vermelho mano Deixa eu cagar com a porta aberta aqui né Que isso mano, o cara soltou a bravo aí velho Mano, o cara soltou a bravo no dedo do mano aqui Ô mano, deixa eu até a porta aberta aqui Pra assistir o fedor aí mano Falou seu otário Essa porta aqui, não dá nem fechar não Fecha a porta nenhuma não, vamos embora Se eu quiser só tem o grosso ali já Só dormir aqui, é isso aí mano Eu acho que essa aqui é o meu quarto né Tipo, não tem nada quase Tipo, olha o meu quarto É só um quarto Não tem nada demais né Night 2 Que é a noite 2 Olha a cara do homem ó Olha a bundinha, olha aí Esse bicho não tem nem bundinha velho Olha aí E é o chueque Ontem à noite Eu vi o seu grande Acho que foi no meu banheiro Eu fiquei uma longa noite para limpar isso Eu acho que foi a merda que eu caguei Agora Agora You have to help clean the toilet floor Mãe tá bravo E aí mano, o que que eu faço? Olha essa Essa porra pra cá tio Muito otário né chueque Olha que otário Tá chorando aí Não, eu limpo aqui mano Como é que eu limpo aqui mano É aqui é Caraca, mas essas manchas aqui no chão E para o banheiro aqui do cara né E para o banheiro aqui do cara né Calma senhor Vambora mano Vambora mano Acho que eu tenho que ir para o meu quarto né velho Para dormir Oh, oh, oh O cara aqui O cara tem um cabeção velho Que isso velho Cabeção Mano o cara do nada eu vi a foto do chueque saiu correndo mano Passou um lagrelão aqui galera Deixa eu até mensar do meu celular aqui mano E? Night Stores Eu não posso dormir aqui Talvez eu deveria ter um olhar para os paixões Tá, ele quer ver alguma coisa Tá, ele quer ver o quadro Vamos ver o quadro Achoo Nossa mano foi mal velho Oh não O que eu fiz? Como eu posso fazer isso? Eu deveria fazer algo É Esconder o quadro Ou pedir Ou correr Mano Esconder a pintura Mano onde eu vou esconder a pintura? Onde? Nossa galera Olha a sensibilidade Achou aqui na moral Achou aqui eu não te aguento mais irmão Nossa mano Eu já estou Nossa eu já estou cansado de morrer para você mano Agora você tem que ajudar a limpar o toalha Dessa merda aqui vai mano Caraca tio Mano na moral galera Tá difícil mano Pô Eu já vi todas as possibilidades possíveis mano Pra do chueque Mas não dá velho Eu vou tentar mano Sei lá velho Esconder o quadro dele velho Que né mano Se eu correr uma hora ou outra Ele vai descobrir que alguém fez aquilo dali né E também uma hora ou outra Ele vai descobrir que Alguém fez aquilo do meu quadro dele Passou um frango aqui velho Ah frango gostoso Eu não vou dormir Talvez eu possa tomar uma hora no quadro Talvez eu possa tomar uma hora no quadro Nossa que quadro Meu Deus Nossa 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 Eita merda mano Nossa mano A gripe tá foda Oh não O que eu já fiz? Eu deveria fazer algo Mano o que eu posso fazer? 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 O que eu posso entrar? Do que você é louco Ou se você assumiu que eu posso? O que eu posso fazer? Fine, I White, tenha uma boa noite. Nossa, mano. Vou dormir, velho. Noite 3. Eita, fofoca, galera. Fofoca, fofoca. Bom dia. O tio, eu também quero escutar, mano. A fofoca, mano. Posso, não? Eita. A cozinha, mano. O gato de botas. Caralho, gato de botas. Tá gordão, mano. O gato de botas, viu? É um... Mano, eu vou pegar uma... Eu vou pegar um... Um hambúrguer. E aí, Bob. Ei, o que você tá fazendo? Cara, eu tô com medo de um hambúrguer, mano. Aqui, mano, tá bem, Bob. Eu tô com medo de um hambúrguer aqui, né? Nossa. Falei rápido, hein? Ô, tem como eu pegar outra aí, não? Vou na casa, cara de bota, velho. Vambora, né? Eita. Ah, mano. Tá bugando de novo a câmera, galera. Parou. Vambora. Vamos subir aqui, né, mano? Vamos subir aqui. O quadro não tá aqui, né? Bem, acho que eu vou pro meu quarto, né? A pintura tá aqui ainda. Vamos dormir. Night 4. Tem umas caixas aqui, galera. Mano, não tem ninguém aqui, velho. Será que o pessoal foi pra cortado, mano? Aquela caixa aqui. Tem ninguém no banheiro. Você fez isso para o meu grande, grande, grandpapê? Você fez isso para o meu grande, grande, grandpapê? Cara, é... Mano, me incriminaram, mano. Te choro, velho. Essa pintura aí, mano, eu nunca nem vi. Irmão, eu não sei de nada, velho. Eu sonho, eu sente. Mano, mas eu juro, velho. Eu tiro, posso entrar, não? Posso entrar, não? Tá bom, mano. Pode dar um fora daqui, tá ligado? É pra eu fazer o quê, mano? Eu não entendi. Será que eu tenho que levar a caixa lá pra ele? Ô, cara... Mano, esse controle, mano, fica bugando, velho. Nossa, mano, eu tô ficando, ó... Tô ficando chupado com esse controle aqui, velho. Mano, é cara desse chueque, mano. Tá muito estranho, velho. Puxa aí, mano. Ei, como... Ei, como... Olá, eu tô bem. Você precisa de ajuda? Sim, mano. Muito obrigado. É ótimo se pudesse trazer um boss upstairs. Ih, tá me ajudando, galera. Valeu, Bob. É nóis. Tá aí, amigão. Bom garoto. Agora você precisa dormir. Que aí? Poxa, o Bob tá olhando pra onde ele... Caraca, mano, tá bem, mano. Esse pescoção aí, mano. Tá igual do Cat Lab, mano. Caraca. Mais Night Zero. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Que isso? Alô? Alô? Mano, que isso? É por conta tenebroso. Bob, meu amigo. Bob, meu primo. Mano, me mataram o Bob, velho. Bob, meu amigo. Como é que você filmou desse jeito, Bob? Mano, onde já contou, velho? Jesus. Ah, eu sinto forte. Ah. É tomar mais drink? Tomar mais drink. Vamos embora, mano. Eu quero ficar super forte. Quase sim. Eita. Você morreu de ovedo. Caraca, eu morri. Ei, tome esse drink aqui, mano. Ok. Drink, kids. Corre, corre. Corre, meu bicho tá vindo. Eita, ele tá vindo, galera. Olha o Shrek vindo, mano. O Shrek tá vindo, mano. Shrek, para, Shrek. Shrek. Shrek, para com isso, Shrek. Shrek, para. Calma, Shrek. Calma, Shrek. Eu vou te pagar os 50 conto, mano. Eu vou te pagar os 50 conto. Eita, pete, mano. Caralho, Bob. Que isso, Bob. Nasceu até o carro, vou de cria ali do lado. Eita, olha a cara. Meu Deus, mano. O Bob, velho. Olha a cara do Shrek, toda arrebentada de borracha, mano. O Shrek tá, tipo, encantado com a beleza do Bob, mano. Olha o Bob, velho. Olha a beleza do gigante. Que isso, Shrek. Eita, pêla. O Shrek tirou uma arma da, sei lá, da onde ali. O Bob pegou a pela... É isso aí, galera. Vou sair por aqui, tá muito bom do vídeo aí, né, mano. O Shrek tirou o bagulho aí da... Da cueca dele ali, né, mano. O Bob pegou o bagulho, jogou na cara dele. E acabou, né, mano. Esse é o fim aí. Todo mundo morreu, né. Final feliz aí, né. E... Thank you for play. Muito obrigado por jogar. Cara... Na moral, é o final mais aleatório de todos. Ah, mano. Eu vou sair por aqui. Até a próxima. E... Fui. Fui.